Bom dia, amigas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja todo mundo ótimo. Bom, pessoal, eu ia entrar ao vivo agora pra vocês, mas como os meninos estão assistindo desenho lá na TV, ó, aí a internet não vai, não consigo entrar ao vivo. Então, eu vou gravar um vídeo aqui, deixa eu ver quem tá ali no portão, como se fosse um ao vivo, tá, gente? Vou tentar fazer sem corte pra eu poder subir agora pra vocês, porque eu não vou conseguir colocar vídeo hoje, porque eu tô lotada de coisa pra fazer aqui, gente. Hoje é sexta-feira e o bicho tá pegando aqui. E aí eu não vou conseguir nem sentar no notebook ali pra poder formatar pra vocês. Formatar não, gente. Editar o vídeo pra vocês. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Deixa eu mostrar. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês no vídeo passado da cambocha? Tá vendo? E aí hoje eu vou fazer o chá pra trocar ela. Essa daqui já é a filha, já é a filha daquela uma que eu mostrei pra vocês, gente. Olha o tamanho que ela tá. Como é que muda a câmera aqui? Galera, eu não sei mudar a câmera aqui, meu. Mas vai, ó. Deixa eu mostrar daqui pra cá pra vocês verem. Ó, vocês estão vendo? Olha o tamanho da panqueca que ela criou. Essa daqui já é o filhote daquela uma, tá, gente? É o filhote daquela uma que eu coloquei. A outra tá ali em cima do armário. Eu não posso mostrar pra vocês porque eu não posso mexer com o vidro. Porque essa eu vou... Eu vou fazer eu trocar ela hoje, o chá dela. E olha aqui, ela já formou uma nova... Um novo escudo em cima. Né, João? Já já não vai beber nossa cambocha, né? Daqui dois dias ainda, né? Demora, né? Você tem coragem? Gente, a gente olha assim, a aparência é tão nojenta. É tão nojenta que eu não sei não se eu vou ter coragem. Mas diz que é uma delícia, gente. Agora eu vou fazer a segunda... O F2 dele. Eu não entendo muito bem, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês assim, mas eu... O que é esse banquinho? É o outro Scooby que nasceu aí. Eu não entendo muito bem. Você já falou oi pras meninas? Ai. Olha a bagunça de coberta lá. Fala oi pras meninas, filho. Ai. Gente, eles cortaram o cabelo ontem, ó. Meu pinduquinha, gente. Cortei muito curto, gente. Ai, eu sempre corto e deixo um pouquinho alto aqui, ó. Aí ontem o meu marido pediu pra passar quatro aqui. Olha como é que ficou. Mas aperta esse botão. Não, se você apertar... Se você apertar, aí vai desligar e as meninas não vai ver a gente mais. Então, onde tinha foto? É. Que botão? E esse nariz machucado? Hum, aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Você mete a unha, né? Aqui. Aqui, aqui. Mas, gente, eu tô cheia de coisa pra fazer. Tô fazendo chá aqui, ó. Preparando o novo chá pra fazer a troca do Scooby. Fih, não pode mexer aí. Não pode mexer. E tô tentando, gente, criar coragem, amiga. Eu tô tentando criar coragem pra poder fazer a famosa faxina de fim de ano. Gente, eu tô tentando criar coragem, mas tá difícil. Eu preciso fazer essa faxina. Eu preciso dar uma tirada de coisa do guarda-roupa. Preciso de separar umas roupinhas ali pra poder doar, que não serve mais pras crianças. Mas tá difícil, amiga. Tá difícil. Aqui tá tudo bagunçado. Só tava juntando. João? Não pode ligar. Ó, o João ligando a caixa de som. Não liga, não pode. Não, depois você escuta. Agora a mãe tá gravando. Não pode, tá? Não liga agora, não. Não, deixa a mãe colocar em cima da geladeira. O bichinho gosta de música, gente. E é isso, gente. Gente, eu vou... Eu tô cheio de roupa aqui também pra recolher. O varal tá lotado. Tenho que pôr roupa pra lavar. Olha a situação que tá aqui. Eu estendo assim, gente, despendurado, seca do mesmo jeito. Porque só tem esses dois varalzinhos. Então aí cabe bastante roupa, né? Se eu colocar ela certinha, esticada, não vai caber aqui. Então eu coloco assim. Eu já tenho que tirar toda essa roupa aqui. E já vou bater mais uma máquina de roupa. Mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje, gente. Tá lindo o dia. Bem gostoso, ó. Ó. Mas é isso, gente. Eu só passei aqui pra falar um oi pra vocês. Desejar um excelente dia pra todos vocês. Já que não vai ter vídeo hoje no canal, pelo menos sobe esse, tá? E eu vou tentar subir ele como estreia. E dá pra vocês comentar como se fosse ao vivo, tá? E como eu falei pra vocês, eu não entrei ao vivo por causa que tá rodando a Netflix na TV. E aí não vai, fi. A internet não aguenta, não aguenta. Mas é isso, gente. Vou deixando vocês por aqui. Vamos dar um tchau, pessoal? Tchau! Fala tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E é isso, meninas. Um forte abraço pra todos vocês, tá? Fiquem todas com Deus. E se Deus quiser, vou estar aqui no próximo vídeo, João. Olha só. Olha onde que ele tá. Põe a cadeira aqui pra poder subir e fazer arte. Ó a bagunça no meu armário lá. Ó lá o outro bichinho lá, gente. Mas é isso, gente. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem todas com Deus. E se Deus quiser, estou aqui no próximo vídeo. Tchau!